E por falar em agressão, a Lei Maria da Penha foi um avanço no combate aos casos de abuso e agressão contra as mulheres. Mas a situação, infelizmente, ainda é bastante frequente e preocupa as autoridades que tratam do assunto. Só em Rio Preto, para vocês terem uma ideia, no ano passado, foram registradas mais de 1.800 ocorrências de violência dessa natureza. A gente vai conferir agora os casos de mulheres que sofreram agressões e buscaram ajuda. O empoderamento feminino tem sido cada vez mais importante para ajudar no combate a esse crime. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, conta que por 20 anos foi vítima do próprio marido. Ela disse que demorou para se dar conta de que o comportamento dele era abusivo no relacionamento. Mas hoje sabe que os sinais de que algo não estava bem surgiram logo no início da relação. Primeiro começou com toda uma indução, uma manipulação psicológica, afastar as amigas, as coisas que eu gostava de fazer, me afastar da família. E aí que foi entrando os outros tipos de violência mesmo. Mas eu não me dava conta. A rotina de violência só foi piorando. E ela era sentida nas suas mais diversas formas. Psicológica, verbal, sexual e física. E aí ele começou com coisas assim, chacoalhão, empurrão, puxar cabelo. E aí cada vez que ele tinha alguma discussão, alguma alteração, foi aumentando o tipo de violência. Por várias vezes a mulher diz que registrou boletins de ocorrência e pediu ajuda da polícia. Mas continuava sentindo medo e impotência diante do que acontecia. Para a delegada, além de punir o agressor, o Estado deveria ter um maior cuidado com a educação das pessoas desde pequenas. Eu diria que o indivíduo que agride, ele traz consigo aquela cultura machista, sabe? Aquele indivíduo que entende que para ser obedecido ele pode usar de violência. O trabalho tem que ser feito na base. Já orientando as meninas e meninos, porque tem que desconstruir essa cultura machista. Nós temos que passar essa informação. Que hoje a situação é diferente e que o respeito é muito importante. Só em Rio Preto, no ano passado, de acordo com a Delegacia de Defesa da Mulher, foram registrados mais de 1.800 casos de violência doméstica. A gente vem mantendo esses números. Agora me perguntam se a violência aumentou. Eu acredito que não. Eu acredito que as notificações é que aumentaram. Porque a violência está instalada nos lares, né? Como eu bem disse, o homem traz essa cultura da violência, né? Além do socorro policial e da justiça, em algumas cidades, como o Rio Preto, existem secretarias especializadas no atendimento à mulher. Aqui, elas contam com o suporte de uma equipe capacitada para resgatar a autonomia e a autoestima dela. Os países que desenvolveram esses serviços, que promoveram a mulher, que deram condições para ela viver melhor, tiveram a erradicação, não digo, da pobreza, né? Mas diminuíram em 30% a pobreza. Isso aí já está constatado em estudos da pobreza na América Latina. Vários serviços são oferecidos pela secretaria, entre eles uma casa-abrigo, onde a vítima e os filhos permanecem pelo período que varia de 15 dias a 6 meses, protegidos da ação do agressor. Tem toda uma equipe também, assistente, psicóloga, as que cuidam das crianças, porque os filhos vão. É um local sigiloso e nós temos o maior cuidado para não expor essa mulher que está lá, né? Se ela foi lá, porque ela está em situação de risco, de morte. Os especialistas afirmam que a questão é cultural e tem avançado, mesmo que lentamente, para um cenário mais positivo. Mas hoje a realidade ainda é de que muitas mulheres são vítimas de abuso e agressão, muitas vezes dos próprios companheiros. Para se ter uma ideia, os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo são alarmantes. Nos últimos dois anos, no interior paulista, foram registrados em média 5 homicídios e 10 estupros por mês contra mulheres. Dentro da violência, existem fases da violência, né? E a principal é a violência psicológica que ela sofre, que até então ela acha que era um processo natural. E que ela não sabia que aquilo era uma violência. Então nós iremos trabalhar, mostrá-la, orientá-la o que é a violência e quais são as características e os tipos dessa violência. Que ela é física, psicológica, moral, patrimonial, sexual. O trabalho com as vítimas é lento e complexo. Envolve a desconstrução da violência. A mulher, além de perder o medo, tem também que tomar as rédeas da própria vida. Por isso, mais do que nunca, tem se falado tanto do tal empoderamento feminino. Que elas tomem ciência do que é realmente os seus direitos, os seus deveres. A lei, Maria da Penha, que hoje ampara as mulheres, é muito importante falar da lei, porque muitas mulheres não sabem que existe a lei. Sabe o nome da lei, mas não sabe por que existe a lei. Que dá direito a ela de ter os seus cuidados, de ter, de ser, responsabilizar esse companheiro, esse ex-companheiro, esse agressor. Para que outras mulheres não passem pelas situações que ela enfrentou, a nossa personagem mantém um grupo em uma rede social de apoio às vítimas de violência doméstica. Compartilhando experiências e orientando as pessoas. Para ela, junto com a denúncia, a mulher tem que sentir-se mais confiante consigo mesma. Procure essas assistências, se fortaleça, para ver a melhor forma de fazer essa denúncia. Porque se essa denúncia for feita da forma errada, ela realmente vai correr risco. Por isso, para combater, acabar de vez com a violência, é preciso denunciar sempre o agressor e procurar um local especializado, como a gente acabou de ver na reportagem, de especialistas, para que você conte o que aconteceu e comece o tratamento não só da pessoa que foi agredida, mas também de toda a família. Porque isso, essa é uma situação que não afeta só a vítima, acaba afetando os filhos, toda a família. Então, por isso, é importante, sim, você que foi vítima de alguma agressão, ir atrás dos seus direitos.